Música Resumo do fragmento do episódio 214 de Exarit, mas antes por favor galerinha já deixa seu like aqui no vídeo Hira está muito preocupada com o sequestro de Neva Yorun tentando acalmar a sua amada, ele fala para ela Se você está em paz, isso significa que eu também estou em paz Yorun está muito irritado com toda essa situação do sequestro de Neva E ele também questiona a Fifi perguntando Você acha que eu sequestrei Neva, não acha? A Fifi responde para Uru, mas eu não disse nada disso Yorun fala para ela, mas você pensou sim Uru com todo amor, ele cuida do machucado de Hira E ele vendo que ela está preocupada, ela pede para ele, por favor encontre Neva Yorun responde, eu encontrarei não apenas Neva, mas também a pessoa que a sequestrou E Nutsai está muito apaixonada por Kenan, os dois tiram fotos e ela fica refletindo olhando para a foto deles E Tsihang está querendo apanhar novamente de Uru, galerinha Ele fala para Hira, se ele não trouxer Neva de volta, vou deixá-lo sem fôlego Mas como já sabemos, Uru que vai tirar todo o fôlego dele E Hira está tão desesperada com toda essa situação e todas essas ameaças Que ela corre para os braços de Uru e fala para ele que quer ter ele por perto dela E esse foi um breve resumo do Fragma 214 Deixa aqui o seu comentário, não esquece também de deixar o seu like E se você não é inscrito aqui no meu canal do Youtube Se inscreva para receber o resumo da sua série favorita E se inscreva no canal e se inscreva no canal